No dia de hoje, quem ficar mais tempo preso na Silver Tape, vença! Ih, você tá maluco, Naldinho? Talvez! Mas o prêmio pra quem ficar mais tempo preso aqui vai ser de simplesmente mil reais! Não, mil reais não! Mil reais não! Muito pouco ficar preso na Silver Tape! Você arranca o pelo do braço doido! Pera! Já que mil reais tá pouco, vou aumentar o prêmio então pra cem mil reais, tudo bem? Ah, isso aí que você começou a falar minha língua! A produção escreveu nessa roleta vários lugares diferentes onde nós poderíamos ser presos pra Silver Tape! Vamos ver onde eu vou ficar preso! Parede! Vamos ver então aonde eu vou ficar! Uma cama? Vamos ver o que eu vou tirar! Poste! Agora é a minha vez! 3, 2, 1 e... Cadeira! Pelo visto eu vou ficar sentado por muito tempo! A partir de agora eu vou prender os meninos com Silver Tape! E eu vou ser o responsável pra dar todos os desafios pra eles! E eu tenho certeza que eles vão desistir muito rápido! Caramba, mano, que sensação estranha! Tá pronta? Tô pronta, pode tirar! O meu sapato tá caindo! Vou deixar ele cair, ó! Esse desafio não vai ser fácil não! Mas eu acho até legal ficar aqui! Não vou mentir pra vocês que eu não sei se foi uma boa ter tirado cadeira! Por um lado, eu estou sentado! Ou seja, as minhas pernas não cansam! Tô muito preso, mano! Vocês não tem noção o tanto que isso aqui tá desconfortável! Não repitam isso em casa, em hipótese nenhuma! O desafio mal comecei hoje, eu tô vendo que vai ser muito difícil eu ganhar esse negócio! O primeiro desafio vai ser o desafio do desenho com a boca! Como os participantes estão com as mãos coladas de Silver Tape, eles terão que fazer um desenho em uma prancheta usando a boca! Desenço aqui! Pini pode fazer o seu desenho com a boca! Não, eu nunca fiz isso com a boca! Cara, é muito difícil, mano! Eu quero fazer uma flor! Nossa, essa é a questão horrível! Não é possível que alguém vá conseguir fazer um desenho bonito com a boca! Eu acho que não vai ficar melhor do que isso, não! É muito difícil! Pini, isso aqui que você tentou desenhar é uma flor? É, se você falou que tá parecendo uma flor, é uma flor! Eu vou tentar desenhar uma árvore! Esse é o tronco da minha árvore! Essa é a minha árvore com o tronco e as raízes que eu fiz com a boca! Uma vez que eu fiz o desenho! Vou tentar desenhar um carro! Porque a roda, outra roda! Agora, a roda da fronco é aqui! Agora eu vou enrolar a roda! Não! Ninguém se enrola logo agora! Esse é o meu desenho! Eu acho que usando a boca eu fui até tempo! Eu não sei o que eu vou enrolar! É desconfortável! Eu acho que eu já sei o que eu vou enrolar! Calma! Estou quase acabando! Eu acho que o meu desenho ficou legal! Mano, eu tô chocado! Esse desenho ficou maravilhoso! Esse foi o desenho do Fernandinho! Esse é o desenho do Vini! Esse é o desenho da Lari! E esse é o desenho do Reinaldinho! Todos se esforçaram, mas nitidamente o que mais se esforçou foi o Reinaldinho! Mano, esse desenho tá impecável! Parecendo que foi feito à mão! Reinaldinho, sua água! Eu ganhei o desenho? Ganhei o desenho! Ai, eu sabia que meu desenho com a boca era o melhor de todos! Então, eu não tenho braço pra beber a água! Se vira! Ô, Thiago, coloca na minha boca aqui! Ah, aqui, coloca na sua boca! O máximo que eu posso fazer é isso aqui, ó! Eu não acredito que você fez isso! Eu vou ficar com sede ao longo do desafio! Eu ganhei o desafio de desenho e parece que eu que fui trollato! Eu tentei fazer a melhor árvore que eu consegui! Só que com a boca eu não sou boa! Infelizmente, eu não ganhei! O Thiago não gosta de carro, né? Então é por isso que eu não ganhei esse desafio de desenho! Meu carro ficou muito bom! Ah, mano! Meio que eu já esperava! Meu desenho realmente ficou muito feio! Mas também é difícil demais desenhar com a boca! Não é possível que alguém fez um desenho melhor que o meu! Ah, mas tá bom, né? Vamos para os próximos desafios! A cada hora que passa, eu tô suando mais aqui! Os meninos devem estar bem de boa! Um tirou cama, outro tirou cadeira, outra parede! Tudo isso é dentro de casa! A única pessoa que tá fora de casa, pegando o sol e esquentando cada vez mais sou eu! Que tédio! É disparado um dos piores desafios da história do canal! Eu não sei quanto tempo eu vou aguentar isso aqui! Tá prendendo a minha mão! Olha como é que minha mão tá presa! Eu não tô conseguindo mexer ela de jeito nenhum! Que raiva! Deve estar dando pra ver como eu tô suando! Tá muito calor! O tempo já tá calor normal! E essas fitas aqui ainda, eu não consigo mexer nada! Tá me dando muito calor aqui dentro! Inclusive, eu acho que eu vou tentar tirar esse boné aqui! Porque tá fazendo eu suar! Não tá melhor, mas tá menos pior! Já tem um tempo que esse desafio tá rolando! Eu já perdi o primeiro desafio do desafio! E eu tô sentindo um sono! Que vocês não têm noção! Eu acho que assim, o melhor lugar pra poder ficar é o meu! Que eu tô deitado! Mas eu também não posso dormir nesse desafio! Porque toda hora vai chegar alguém pra me acordar e não vai ser legal! Eu espero que alguém já tenha desistido já pra ficar mais fácil eu vencer! Próximo desafio é o desafio do equilíbrio! Cada participante receberá uma colher e um ovo! E o primeiro a deixar o ovo cair tá eliminado! Fernandinho, vamo ver se você é bom de equilíbrio! Caramba! Concentra, Fernandinho! Concentra! Vini, vamo lá! Vamo ver se você tem equilíbrio e... Valendo! Equilibrar um ovo além de suportar o calor! Muito difícil, mano! Calma! Vai dar certo! Mano, ovo tá balançando muito! Fernandinho, vamo ver se você é bom de equilíbrio! Valendo! É, eu acho que vai dar bom! O quarto tá todo fechado, eu já não consigo me mexer, eu acho que eu vou conseguir! Lara, espero que você consiga segurar por muito tempo! Meu maxilar está doendo! Tem tanto que eu tô mordendo essa colher! Eu não aguento mais! Mas eu não posso deixar ovo cair! Se ovo cair, eu perco! Ô mano, alguém já se quer ser perdido, não é possível! Não vou gostar por muito tempo que não! Se eu só lançar na colher, já escorregou na minha boca! Eu tô querendo mexer o pescoço, meu pescoço já tá duro, já! Ai, meu dente tá doendo! Meu dente! Alguém precisa desistir logo, senão eu vou deixar cair! Minha boca tá doendo, minha mandíbula tá doendo! Tá paia, mano! Eu não consigo ficar aqui mais tempo, não! Esse ovo tá bom! Eu tô com tanta fome, que olha só, tá tremendo! Só que eu ainda assim, eu ainda tô conseguindo equilibrar o ovo! Meu Deus, eu tô tendo vontade de se errar de novo! Não acredito! Você tá eliminado! Pera, se eu tô eliminado, eu preciso sair... Tiago, me tira daqui! Que isso, Tiago? Alguém perdeu? É, Vini, suponhamos que você não foi eliminado! Ganhei? Pelo visto, você não foi eliminada nessa rodada, Lari! Ai, ainda bem que eu não fui eliminada! Eu aguentei muito tempo e esse 100 mil vai fazer diferença no meu bolso! Ah, eu não perdi então, né? Não, você não perdeu! Ainda bem que alguém deve ter desistido primeiro do que eu! Fora do lanchinho! Eles terão a oportunidade de comer biscoitos, só que sem usar as mãos! Cada um terá três chances e eles não vão comer de uma forma convencional! Todos os participantes terão que colocar o biscoito na testa e levar até a boca sem usar as mãos! Vini, cheguei com comida! Uma coisa boa finalmente, eu já tava com fome mesmo! Eu vou colocar uma por vez na sua testa e você vai ter que levar elas na sua boca sem deixar elas caírem no chão! Ai, tava bom demais pra ser verdade! Vale! Concentra, Vini, eu tô com fome, eu preciso comer, calma! Ah, não acredito! Concentra, sua segunda, Vini! Calma, eu preciso, mano, só tem mais duas chances, calma! Ah, aqui, calma, tá perto! Ai, uau! Ah, ai, passou perto, mano! Eu quero comer! Terceiro e último biscoito, Vini! Essa é minha última chance! Ai, não vai pro meio do nariz, não, porque é difícil de equilibrar! Tem que jogar pro olho, porque aquela foi pro olho e quase deu certo! Não! Mentira, tá aqui! Só que não vai adiantar nada, ele tá preso aqui nas minhas costas! Ah, mas não é possível que eu vou continuar sem comer! Lari, seu primeiro biscoito, valendo! É a única comida de hoje, Thiago? Se você conseguir, sim! Tá descendo pro olho! Ah, meu primeiro biscoito caiu! O seu segundo, valendo! Esse negócio de receber biscoito na testa! Ah, eu não sei como eu vou conseguir comer, eu só tenho mais uma chance! Terceiro e último biscoito, Lari! Olha, olha! Ah, ah, não, mano! Agora caiu dentro da silver tape! Já era, eu não vou conseguir comer nada! Rinaldinho, seu primeiro biscoito! Ah, ah! Não na testa! Ah, eu tenho que soltar, né? Eu tenho três chances! Então essa primeira... Ah, eu não consegui! Eu tenho que tirar a viseira pra conseguir vencer esse desafio! Vai, próximo! Segundo biscoito! Tenho que ir franzindo a testa, assim, devagar! Calma! 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 Consegui! Terceiro e último biscoito! Ai, calma! Mesmo esquema, tenho que cair pro olho primeiro! Calma! Ai, entrou farelo de biscoito no meu olho! Ai, que sensação horrível! Ai, meu biscoito! Mano, eu tô muito chateado que eu não consegui comer, mano! De verdade, na hora que falou que ia ter comida, eu já fiquei felizão! Mas esse negócio da testa aqui, será que alguém conseguiu comer? Se alguém conseguiu comer, vai aguentar muito mais do que eu nesse desafio! Agora eu tô com calor, preso e com fome! Era a minha chance e eu desperdicei! Próximo desafio é o desafio da Mira! Os participantes terão três chances pra acertar essa bolinha dentro do balde, usando somente a boca! Dessa forma! Fini, primeira chance e... Isso! Já acertei a primeira! Vini, segunda chance! Ai, mano! Essa eu errei, escapou! Terceira e última chance, Vini! De três, eu acertei duas! Eu duvido que alguém vai fazer mais do que eu! Primeira bolinha, Lari! Ah, não, mano! Errei a primeira! Segunda bolinha, Lari! Eu só tenho mais uma chance! Essa também não deu! Terceira e última bolinha, Lari! Mentira! Consegui fazer um ponto! Rinaldinho, primeira bolinha! Vamos lá! Ai, quase! Vamos lá! Nossa, mano! Foi na quininha! Não acertei! Terceira e última bolinha! Vou jogar pra cima! Ai! Pelo visto! Não acertei nenhuma bolinha, mano! Eu errei tudo! É, Rinaldinho, sinto lhe informar! Você foi o único que não acertou nenhuma bolinha! E por isso, tem eliminado o desafio! Não, Thiago! Me dá uma segunda tentativa, Thiago! Eu tô preso aqui, Thiago! Dá mais uma chance! Todo mundo tá preso igual você! Não vou te dar chance nenhuma! Ai, mano! Eu não acredito, velho! Justo agora que eu tava começando a ganhar força! Porque eu tinha comido os biscoitos! Ah, mano! Não é possível! Já tem muito tempo que eu tô aqui! Ninguém vem aqui! Não tô ouvindo o Thiago! Não tô ouvindo o Thiago falar desafio com ninguém! Eu tenho certeza que me esqueceram aqui! Não é possível! Quer saber? Eu vou ver se eu dou um jeito de dormir, mano! Não tem como eu sair daqui sozinho! Me deixaram aqui, pelo menos eu vou dormir! Já tem muito tempo que eu tô aqui! Tô sentindo muito calor! E olha aqui! Dá um crope na minha mão! Tá dando pra ver o tanto que ela tá molhada de suor! Tava escorrendo uma gota! Eu não consegui comer! Eu não bebi água! Tem um monte de mosquito rondando aqui perto de mim! Não tem mais o que fazer! Sinto muito! 100 mil vai ficar pra outra hora! Eu desisto! Me tira daqui! Alguém me tira daqui! Pim, Pim! Você foi o último sobrevivente do desafio! Parabéns! Você ganhou! Eu ganhei 100 mil reais, mano! Ai, ainda bem! Eu achei que eu tinha sido esquecido, mas valeu a pena! E esse foi o vídeo! Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí